Salve galera, Jackson Soares com meu nome Novo canal aqui, batemos recentemente 16 mil inscritos Quero agradecer muito vocês Você que é novo aí no canal, não esqueça de se inscrever no canal Já ativa o sininho aí pra não perder nem o vídeo Que a gente vai tá lançando todos os dias Viz aqui né filho Tô aqui com o Thiago e o Alisson Eles tão me propondo uma ideia muito doida Então mano, o que que tu acha de nós pegarmos uma porta De fuca Uma borda mesmo E amarrar atrás e eu te puxar lá no terrão Mas será que dá liga isso aí véi Eu sou meio doido mas Ó, achei a porta perfeita aqui ó Daí tu vai aqui ó Segurando Daí eu amarro uma corda na caçamba e amarro aqui E vamos fazer drift Será que se segurar pra não cair? Caramba véi E a gente faz os drifts dele, vamos? Será que você me apoia nesse aí então? Vamos Cara, que ideia doida hein véi Vamos tentar pra ver Galera, tchau Igual o snowboard né Só que não é tão perigoso Snowboard? É Eu não sei nem o que é isso cara Eu não sei nem se é snowboard É aquele negócio na água que puxa Ah é É na neve É na neve É na neve E esse no barro é o que então? Barro board E barro é o que? É barregue Barregue? Vamos fazer um barregue? Não é perigoso É saudável Saudável né Não tem teto Não tem nada Não tem nada Você que tem uma porta de carro em casa E uma caminhoneta Eu não faço isso em casa Se você não tiver injeção contra teto E outras coisas né Aquele vidro né O vidro Senhora velho Já estourou o vidro Olha parece um tiro Meu Deus pedrada Tiro pedrada e bomba Tiago é assim Fih ó Rebenta tudo mesmo Só quero ver essa ideia né Se eu for tá numa porta Olha só pra doido Estou caracterizado aqui hoje né Não sei o que que é isso aqui É selvagem com superman Com bob Não sei Adonyeva Adonyeva né Adonyeva Adonyeva Ei rapaz Você quase me pegou Nessa Hã? Ou é viadão Ei sai fora rapaz Sai fora rapaz Que isso Galera pra quem não conhece Aqui é o Alisson né Nosso amigo já de tempo Amigão do Tiago também Tá ajudando nós aí Hoje nos vídeos E pra quem não sabe Ele é o engenheiro né Da gaverna Por isso que a gaverna Ficou em pé ali até hoje Engenheiro aí não serviu pra nada Foi lá Deu as ordens e Cara Ei Ninguém cumpriu Ninguém cumpriu Vem aqui Todo mundo vem aqui Faz vídeo de caverna Eu não fiz vídeo de caverna Não né Eu acho que eu vou Só fazer vídeo de mato aqui É de mato Né Não vai se encher no mato Tu viu o perigo É galera Recentemente aqui Claro vai ser antes Que o meu vídeo né Tiago Tiago Infelizmente foi picado Por uma jararaca ali Tá louco Mas quase né Tiago Graças a Deus mano Mas eu pisei em cima É uma mini né Uma jararaquinha assim ó Eu pisando Eu sempre tenho o costume De andar no mato E olhar pro chão Porque eu tenho muito medo De cobra Eu já fui picado inclusive Um pouco eu volto com O projeto aí pra vocês Sabe né Galera Quase morri do coração Tá doido Eu tava ali dentro do mato Cortando uma vara Pra botar ali em cima De chinelo Quando eu olhei Uma cobra nos meus pés mano Daí eu olhei assim Aí cortando Eu vi o mato mexendo meu pé Daí eu pulei pra trás Vocês viram ali né Você pulou um metro pra trás Falei Tem uma cobra A gente voltou lá e achou ela Caramba Eu quero ver Eu não cheguei a ver né mano Mas eu Nossa pelo pulo que você deu ali Eu já fiquei com medo É que essas pequenininhas Eu acho que são mais venenosas Que as grandes né É Não é isso É porque A cobra quando ela é adulta Ela Ela inocula o veneno Tipo conforme É o tamanho da presa E a pequena Ela não tem ainda Ela solta tudo Ela solta tudo que ela tem Então é mais perigoso matar ainda né Ela ainda não deixa a capacidade De calcular a presa dela Daí ela solta tudo que ela tem De veneno Caramba que doideira É mais perigoso ainda Tipo ela se defende uma vez só Ou vai a racha Imagina se ela erra E pica uma madeira De uma árvore ali E cai uma árvore dessa Morre né Envenejado Mas é isso Vamos pegar a caminhonete aqui Do Thiago E vamos dar ele lá em cima E tentar fazer essa ideia louca Eu acho que não vai dar certo Mas o Thiago Com a bandeirante É boleia né A bandeirante faz qualquer coisa E olha o tamanho do caminhonete Isso é um tanque de guerra Deus do livro Vamos 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 dar ele Chegamos aqui em cima né Pra fazer essa doideira aqui Olha o Thiago já amarrou ali Puxou o nó Esse é o nó Clássico O nó sem O nó sem Nossa Eu daí eu faço sempre Aí ó Depois não precisa chamar um Uma faca Um pé grande pra soltar um nó Então eles vão me puxar ali Você pode ser meu filmador? Posso ser Ah filmador bom Tem que ter uma palavra mágica Pra eu saber que tem que parar Para Não vamos usar a psicologia reversa É isso Se falar pra parar É pra continuar Então eu falo pra mágica E se tu falar Para eu paro E se tu falar Tô morrendo Aí eu vou dar Eu vou acelerar mais Se tu falar Cai Eu vou acelerar mais Tá Eu tenho que falar para Se tu falar Vou me machucar Eu vou dar a ré Em cima de aqui Se tu berrar para Eu paro Mas só berra mesmo Se tiver aí perigoso Deixa eu segurar Já que segura aqui? Ela vai Ela vai soltar com tudo Porque ela vai endireitar ali Vai devagar Só para esticar a corda Aê Pode ir Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ele saltou com a rabia lá no chão, tu viu? A minha bunda aqui Eu passei na rampa, não era pra ser passado Tu viu? Ele saltou e deu pra mim Ainda vê que a cor aqui é boa Mas tem que ter um negócio pra eu segurar assim Essa cordinha aqui, não dá? Pode ser? Daí cada vez eu vou embalar mais Meu Deus do céu, comeu meu Ia se arrepender depois Só pra segurar, tá bom E se for assim, dá até pra ir feio Né? É Vai tipo agachado, sabe? Aham Assim, né? Agora vai, donado Meu Deus, que ideia de dirigo Ô Thiago Excelente Quero ver esta capa meu Deus Ai meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá! Caramba, velho, que massa, mano. Mano, é muito bonito. Que divertido. Não dá medo. Não dá medo. Sério que não dá medo? Mano do céu. Que da hora, Diego. Um pouquinho, né? Mas olha ali. Olha o teu cotovelo aqui. Mano, sabe o que está bom? Acho que aqui é macio, né? É barro mole. Galera, se fosse barro duro, ó, peijou pra nós. Se fosse barro duro, ia doer pra sair. Não, não. Furi com asquinha. Vamos de novo? Vamos de novo. Quer tentar? Não, não, não. Mano, agora eu vou tentar em pé, então. Quero ver. É sorte, 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 sorte. Qualquer coisa grita, né? Que é pra parar. Não, né? Tá tudo bem? Mano, eu tô o melhor possível. Cara, deu muito certo isso aí. Ai, meu Deus, vou cagar tudo a câmera aqui. Mano, que ideia de dica, mas é assim, ó. Eu vou desafiar, eu vou desafiar todos os meus amigos pra vir nessa brincadeira aqui. Eu quero ver quem aguenta uma rodada dessa sem cair, porque é difícil, velho. E cada vez dificultando mais, como se fosse sentado, depois é colocado, depois é em pé, né? É, então, são três níveis, né? Vamos passar lá dentro do mato agora? Vamos? Vamos. Pra finalizar? Pra finalizar, vamos passar dentro do mato. Vamos lá. Segura! 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 Ô Thiago, eu não caí, velho Mano, eu não caí Ô, tu é muito fera, bicho Ô, na moral Eu achei que ia me quebrar agora Esse acelerou tão forte, é o Gamionelli É o Gamionelli dele Meu Deus do céu Muito obrigado pra quem viu o vídeo até aqui Não esquece que o canal do Thiago aqui O Instagram do Alisson vai estar aqui na descrição, tá? Segue lá com o Thiago velho Tá fazendo altos vídeos aqui no sítio, irado Tô boa, Bob, tá aprovado Mano, tô cansado Ó, agora esse aqui é o... A nova brincadeira do sítio Como é que é? Pode ser... Bobboard Bobboard, meu Deus do céu A nova moda no momento Bobboard Vamos deixar ela aqui já Muito massa, né? Que investimento foi essa brincadeira aí? Custou muito? Custou nada? Custou nada, na verdade Só uns deg Só uns degzinho Um pouco, né? Caramba, galera Muito obrigado É nóis, valeu Tchau 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 Tchau